Se você acha que a sua vida melhorou nos últimos quatro anos, então vota no Ratinho Júnior. Agora, se você acha que a sua vida piorou nos últimos quatro anos, vote no Requião e no Lula, pra gente voltar a ser feliz. Nesta campanha, em nenhum momento evitei o combate. De peito aberto e cabeça erguida, enfrentei o mais enganoso dos adversários. O tempo todo, Ratinho tentou encobrir os graves problemas enfrentados pela nossa gente, com uma propaganda enganosa, como se no Paraná não houvesse fome, pobreza, desemprego. Famílias endividadas. Botei o dedo nas feridas e apresentei soluções. Minha vida foi sempre assim. Uma luta contínua pela felicidade e bem-estar de nossa gente. Enquanto houver um paranaense desempregado, um irmão seu ou uma irmã com fome. Um trabalhador roubado em seus direitos. Enquanto houver jovens privados do futuro, não descansarei. Vivo e respiro pelo Paraná. Peço o seu apoio, a sua confiança e o seu voto. Juntos teremos a força necessária para mudar os caminhos ruins do nosso Estado. Dia 2 de outubro é dia de votar em Riquel para o bem do Paraná. Vão a bem do Paraná! Vão a bem do Paraná! Vão a bem do Paraná! Boa noite!